Quer continuar bem informado? Inscreva-se em nosso canal do YouTube, curta nossa fanpage no Facebook e acesse nosso portal jornalcidade.net Não era um trenó, mas ali dentro tinha o sonho de muitas crianças. No bairro, uma fila enorme para aguardar a chegada do Papai Noel. Crianças de todas as idades ansiosas para celebrarem o Natal antecipado. Nos bastidores, muito trabalho por parte dos voluntários. Pipoca, cachorro quente, o palco da festa, a Associação dos Moradores do Bom Sucesso. A iniciativa, há mais de uma década, é da diretoria da UDAM, a União dos Amigos do Menor, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento e Apoio da Polícia Militar e outros órgãos. Bastou o personagem principal chegar para a entrega dos brinquedos começar. Na hora de receber, teve de tudo. Aqueles que não viam a hora de encontrar com o bom velhinho, pareciam amigos antigos. Uns fizeram cara feia, mas a maioria saiu assim, com um sorriso enorme no rosto. Foram distribuídos mais de 850 brinquedos, que fizeram o Natal dessas crianças muito mais feliz.